Naquela noite Quando uma bala partiu De um manso louco Estranhamente percebi Mais uma vez O quanto amava a vida E caminhando pelas ruas Chorei E em meus ouvidos Uma voz Então sofrou Que o trem do meu destino Corria sobre os trilhos E era imprescindível Viajar E eu perguntava à noite Amargurado e ateu Por que o coração apaixonado É tão fácil de caler Será porque ele bate bem mais perto de Deus E pode atordoar o outro coração vazio Eu perguntava à noite Eu perguntava à noite E a cada passo E a cada passo Eu chorava E a cada passo Sentia Que de minhas veias Que de minhas veias Um pouco mais de vida Escorria E eu perguntava à noite E eu perguntava à noite Amargurado e ateu Por que o coração apaixonado Por que um coração apaixonado É tão fácil de calar Será porque ele bate bem mais perto de Deus E pode atordoar o outro coração vazio E pode atordoar o outro coração vazio Amargurado e atordoar o outro coração vazio E a cada passo E a cada passo Eu chorava E a cada passo E a cada passo Sentia Sentia Que de minhas veias Um pouco mais de vida Escorria Ah, 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 ah Ah, 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 ah